e hoje a gente tem gravação e eu acordei nesse estado para gravar porque eu fui numa festa ontem e aí agora é de manhã inclusive bom dia novamente e eu tenho que resolver né esse estado e eu vou fazer um vlog para vocês virem gravar comigo então vamos lá vamos trocar vocês vão acompanhar tudo comigo então é isso agora deve ser tipo 11 da manhã e eu tenho que estar uma hora na gravação não é longe então dá tempo então vamos nossa você tem gravação você está nesse estado pois é porque eu decidi que era uma ótima ideia eu saí ontem porque depois eu vou viajar então deixando despedida das minhas amigas e agora eu tô com essa cara então vamos se arrumar a gente tem mais ou menos uma hora para você ir aqui meio dia e meia e vou chegar lá uma hora para gravar então no pique a gente tem que se arrumar e se trocar e é uma das coisas amigas então né agora a gente já limpei minha cara com mariana está acordando a raciocinando ainda com medo que eu passei o batom da kylie fiquei com muito medo de não sair mas eu tudo certo gente vou começar passando nesse da amiga que é da princípia que é o o nc10 eu vou deixar o cupom para vocês irem que dá 10% de hoje e a gente foi dormir super tarde mas estamos seguindo firme e forte nossa gente sério que sono que eu tô agora vou usar o bolsting energy serum que ele é da maquia ele dá um efeito muito glow na pele eu falei no último vídeo mas tipo se você usar ele fica super aquela maquiagem que tá tipo bombando que é uma pele mais leve fica tudo e eu vou colocar a roupa por último gente porque é porque sim que a gente agora eu vim com o sério de vitamina c da creme podia um sérum de vitamina d para estar uma cara para mim de saúde então hoje literalmente eu tenho que ter cara de saúde porque pelo amor de Deus pelo menos eu não acordei com a minha cara ruim num dia ruim sabe porque normalmente quando eu volto eu acordo com a minha cara ruim mas não minha cara tá super aceitável até eu tô estranhando mas tudo bem vou usar o hidratante da creme também gente tô com muito produto da creme e eu tô cuidando muito da minha pele ultimamente porque como eu falei no último vídeo eu adoro fazer skincare eu acho que é meu hobby principalmente quando tá calor porque refresca muito esse creme aqui é super refrescante tranquilinho então tá suave gente já passei nossa tô muito feliz quando eu acordei com a cara horrorosa gratiluz agora eu vou usar o eye cream da creme que é para a área dos olhos e é tudo gente isso daqui você passa um corretivo parece que você tá com o suavizar do tiktok embaixo do mundo deixa bem gente agora eu vou dar um 10 aqui e esperar secar e eu já volto com vocês gente vou passar a base né vou dar uma disfarçada nessa cara aqui de defunto eu vou espalhar a base eu não estou acostumada a fazer get ready no youtube eu fiz um esses dias né mas eu não tenho o costume de fazer então eu não sei o que falar entendeu porque normalmente eu fico quieta eu já tenho tipo duas cenas e uma não abra a boca então tudo bem se eu ficar com uma carinha de morte em segundo eu já vou viajar aqui gente eu vou espalhar aqui a base certinho depois eu volto pra mostrar a resta da make gente terminei e eu fiz super detalhadinha assim a pele tipo não gravei tudo porque tem que estar muito bom porque como assim vai ter uma câmera muito boa apontada pra ver a cara se ficar feio vai ficar feio gente eu comprei essa mini esponjinha da mariana sad acho que é assim que fala porque eu achei que era grande aí tava na promoção da black friday por 16 reais foi o que porque é 50 reais né aí eu vou comprar melhor momento pra testar mas aí vem a minha e eu acho que ela é pra corretivo e ela é super boa ela é bem linda que eu vou usar o da chiclano chiclano não sei eu não achei ele nada surreal assim ele faz o que ele promete e o contorno é pra dar de volta a sombra do rosto quando a gente passa a base então não precisa ser algo muito pesado entendeu vou fazer aqui vou fazer na testa e vocês vão acompanhar gente é cada coisa que acontece que juro ai gente nossa tô tão feliz que eu não acordei com a cara inchada mas vocês não sabem a minha felicidade eu quase choro de emoção eu pensei que ia acordar com a cara desse tamanho com uma espinha no meio da minha testa dormi de maquiagem ainda e... eu dormi com uma tom que ele é um mate que é o da cara que eu posto sempre pra vocês só que gente ele é muito mate eu adoro ele mas assim pra sair né não pra acordar com ele com o tom mais forte dele queria me matar na hora que eu acordei e vi que tava com ele tipo sabe quando você acorda e você passa no rosto e seus cílios está duro de rímel pois é eu nem me dei o esforço de tirar o rímel já que eu vou usar de novo mesmo vai pelo menos você vai pra alguma coisa passar bastante blush pra me dar uma cara de saúde porque eu esqueci de fazer na boca que eu faço negócio que eu via no tiktok e nem entendia pra que que era ai mas depois que eu fiz eu vi que dava uma impressão que a boca era maior vou tirar o meu serumzinho da sobrancelha cor vex eu to já com o rímel mas acontece o rímel da boca rosa que eu comprei também e to pronto e ai agora vou colocar minha roupa e eu vou mostrar pra vocês beijos tchau 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 tchau